Salve gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vim gravar aqui no bairro Maré Mansa, aqui no Guarujá. Hoje não é um vídeo muito alegre, muito se tratando de treino nem nada, mas eu quero peço a vocês que assistam esse vídeo daqui até o final. Eu vim aqui gravar a história de uma família que teve a casa, que pegou fogo, ontem ontem eu acho que aconteceu. E conto com vocês aqui para ir acompanhar comigo nesse vídeo. E desde já vou pedir a ajuda de vocês aí que me seguem aqui, que conhecem a minha pessoa. E vamos ver no que a gente consegue ajudar essa família aqui, beleza? Vamos lá conhecer? Caramba, eu ia falar o quê? Chegou ainda e que pegou a boca. Queimou aqui, hein? Queimou, meu amor. Opa, chegamos aí. Vamos lá, posso entrar aí para você ver lá? Vamos lá. Caramba, olha só como é que está aqui. Meu Deus do céu. Explica para a gente, para o pessoal que vai assistir, como é que isso aconteceu, né? Já deu para ver um pouco do estrago que está aí. E a galera quer saber aqui. Tem muitas pessoas que eu já falei sobre a história, o que aconteceu aqui. E eles querem saber como é que aconteceu, para poder ter uma direção para ajudar, entendeu? Então, fala para nós como é que aconteceu tudo. Então, a gente estava com luz três dias. E nesse, no terceiro dia, que faltou luz, calor, calor, a gente, eu acendi uma vela, né? Para minha filha tomar banho. Como ela ficou embaixo, para eu subir... Pega ali em cima, assim, ó. É, aí a vela ficou aqui, ó. Eu botei a vela aqui, ó, acabou, destruiu tudo. A vela ficou aqui, ó, e tinha um sofá. Aí ela subiu, a gente dormiu e esquecemos. A vela derreteu e começou o fogo no sofá. E daqui subiu para cima, ó, acabou, ficou tudo. E graças a Deus, conseguimos sair com vida pela parte de trás. Gente, ali em cima era, vai até ali, ó, é bem longe ainda. É dos quartos. É, né, lá em cima era, né? E aqui pegou tudo. Olha a vela, olha o preço. Não tem medo, tá aqui. Então, vocês perderam literalmente tudo, né? Que era material, assim, roupa, né? Não, não, nada. E tudo era roupa, ó, armário, ó, acabou tudo. Medo da geladeira no creche, queimou. Acabou-se. Caramba, mano. Ele destruiu tudo. As paredes tá tudo fofas. E antes de não planificar, ele falou assim, é a parte de desabar tudo. Ele queimou a parte de cima. Aham. Acabou tudo, tudo, tudo. A gente saiu com uma roupa do corpo. Nem documento conseguiu pegar, nada. Então vai ter que, tipo, literalmente começar do zero, né? Do zero mesmo. Porque foi tudo. Tudo, tudo, tudo. O importante é a vida, né? A gente conseguiu sair, graças a Deus. Mas o resto, nada. Nada, talvez não. Isso aqui era tudo roupa de vocês, né? Tudo roupa, é. O que, o que você... Não guarda a roupa. O que... Olha, isso aqui era o pequeno que morava aqui, ó. É, meu filho menor. Graças a Deus tá com saúde, né? Tem mais três, né? É, mas eu tenho quatro. Uma tá na roupa, mas saiu, tá na minha mãe, graças a Deus. E o que que vocês já conseguiram agora, no momento até agora? Olha, no momento a gente só tem promessa, né? Uhum. Ainda assim, no papel, a gente, eles falaram e vão ajudar a gente. Sim. Mas, como a perícia vai vir na segunda, aí ele vai ver, ele vai dar como isso aí, como, né? Eles vão fazer tipo uma avaliação pra ver se o município ou o estado faz alguma coisa, né? É isso. Mais ou menos isso, mas falou que ia vir até agora não veio, né? Eu acho, eu não sei, não. Essa rachadura era... Não, tudo foi do fogo. Aí tá, ó, tá mole, tudo foi do fogo. Perigoso até ficar aqui, né? Tudo. Então, assim, eu não, eu creio que não sei, se for... Ó, a gente só já disse que vim aqui, não veio, que agora ninguém... Quem tá se mobilizando pra ajudar é a comunidade, os pessoal. Já me deram uma, tem uma, me deram cesta básica, roupa, né? Tô dormindo, as é um amigo meu, os meus. O que, o que a... Desculpa, eu vou cortar aqui. O que a senhora tá precisando pra agora, agora, agora? Olha, pra agora, graças a Deus, o que... Nada. Nada, mas é assim, né? Porque já recebi cesta básica, recebi roupa. Então, assim... Então, o básico pra continuar... É, pra homens, isso. Aham, pra se manter, por enquanto, tem, né? Eu tenho, né? Mas... E o resto, eu mesmo tô sem chão ainda, ainda tô digerindo isso aqui. Porque dormir com a casa, ouvei assim, nada, né? Ainda tô um pouco tordoada, não saber nem o que fazer. O cara pegou fogo literalmente, mano. Olha lá, mano, filma ali, ó. Ali nas outras casas, o fogo ainda pegou um pouco lá. Na caixa d'água da mulher, pegou. Ainda beirou um pouco as casas, essa daqui, ali, ali, né? Os três cantos, né? E aí, o pessoal... O pessoal foram jogando água de onde vinha, porque não tinha, né? As caixas d'água de cima, das lajes deles, começaram a desvaziar tudo. Desvaziar pra... Pra poder manter o fogo. E o bombeiro? Quando chegou de manhã, tá tudo apagado. Meu Deus do céu. Tava tudo apagado já. Caraca. Foi umas quatro horas da manhã. Durou mais três horas a correria, então, né? Isso. O bombeiro chegou aqui umas sete e meia, já tava tudo apagado. A Ana me falou ontem. A Ana é uma moça que mora aqui do lado, né? Ela me falou ontem sobre isso acontecido. Mas... Aconteceu quando, exatamente? Hoje nós somos... Hoje é sábado, né? Foi ontem. De sexta pra sábado. De sexta pra sábado. De madrugada, quatro horas da manhã. Caraca. Ah, então ela me falou bem logo depois, né? Não. Só que na noite. De quinta pra sexta. De quinta pra sexta, né? Foi. De quinta pra sábado, quatro horas da manhã. Isso mesmo. De quinta pra sexta-feira, a gente tava lá na praia, né? Foi quinta-feira, de madrugada. Bom, então, gente, olha só. Essa... Isso foi o ocorrido que aconteceu aqui. Aqui nós estamos no bairro Maré Mansa. Eu vim conhecer aqui depois do ano novo, né? Eu vim aqui com os neguinhos, né? Conhecer, então... Eu gostaria muito que você que assistiu esse vídeo se mobilizasse de alguma forma pra ajudar ela aqui, como vocês viram. Só tem promessas, né? Por enquanto. E quem perde a casa inteira com tudo dentro não precisa... É... Tipo, esperar demais, né? Então eu peço aí a todo mundo que me assiste que possa fazer alguma coisa. Entre em contato comigo. Meu Instagram vai estar na tela aqui. Vou disponibilizar meu número do WhatsApp. Só pra falar comigo, só pra isso. Não pra outra coisa. Só exatamente pra esse assunto. E... Eu vou fazer o máximo que der pra ajudar agora, no momento aqui. E vamos ver. Vou ver outra possibilidade de ajudar também. Quem sabe fazer uma vaquinha. Tô estudando essa possibilidade, mas isso é possível fazer. Mas, independente da vaquinha ou não, quero pedir ajuda de vocês. E quero deixar aqui meus pêsames também pra todas as famílias de Manaus lá. Porque lá em Manaus a situação tá muito complicada. É... Infelizmente tá acontecendo essa segunda onda, né? Do... Da pandemia lá. E eu quero... Digo que... Eu sinto muito pra todo mundo. Aquilo eu pesar pra todas as famílias lá. Porque muita gente tá perdendo muita coisa lá. Ente querido. É muito ruim, mano. Tocar nesse assunto é delicado demais. Mas, assim, eu quero deixar meus pêsames pra todo mundo. E dizer que eu sou solidário. Umas pessoas lá de Manaus me pediram ajuda pra fazer uma macarronada de carne lá. Pra levar pras famílias que estavam na frente do hospital, né? Esperando seus parentes e tal. Porque, tipo assim, os familiares lá, os acompanhantes, eles não podem entrar no hospital. Então, eles ficam na frente, assim, com a esperança de o paciente, né? Da sua família sair curado e tal. E já tá lá, pra não ficar indo e voltando pra casa. Então, teve umas pessoas que fizeram uma ação lá. Que foram levar comida pra essas pessoas que estavam lá, né? O tempo inteiro. Então, eu ajudei nessa ação. E eu acho que, assim, é muita gente que tá pedindo ajuda pra mim. E eu ajudo com o pouco que dá. A gente tem que se virar nos 30 também. Mas a senhora tem minha palavra, tá? Minha palavra. Vou ajudar a senhora, sim. Meu Deus do céu. Eu ainda não sou muito grande. Não tenho um alcance muito grande como o YouTube. Mas eu tenho bastante contatos. E os contatos que eu tenho sempre me ajudam. Então, ninguém vai negar ajuda. Com certeza. Então, é isso, gente. Eu peço pra vocês também que compartilhem esse vídeo. Não é uma coisa muito agradável, né? Chegar a gravar esse tipo de coisa e tal. Seria mais fácil, por um lado, não gravar e ajudar. Porém, as pessoas têm que ver esse vídeo por um lado, assim, de não deixar, né? Uma vela acesa dentro de casa. Porque é perigoso demais. É perigoso. É muito perigoso. A senhora mesmo falou que quando era a senhora, a senhora nunca deixou, né? E agora teve essa primeira vez, tipo assim, de descuido e aconteceu isso. Então, é muito chato, mas é preciso, entendeu? Eu pedi o consentimento da senhora, né? Pra vir aqui, pra gravar e tal. Se a senhora disser assim, não, eu não ia gravar. Mas eu espero que vocês entendam, gente. É mais no intuito de ajudar, entendeu? Como a Ana me falou, né? O povo, pra quem não tem nada nesse momento, é muito, né? Entendeu? E eu espero que a senhora consiga reerguer de novo a sua casa. E quando tiver reerguida, eu venho aqui mostrar de novo. Em nome de Jesus. Vai conseguir, sim. Beleza? Então, é isso, gente. Vou agradecer de coração a todo mundo que assiste aí. Como é o seu nome? Sueli. Sueli. E vamos aí fazer essa corrente. Pra ajudar aqui. Obrigado, gente. Vamos aí, vamos aí. Beleza? Tamo junto e acompanha aí. Que ainda vai ter outros episódios aí pra gente... Pra dar continuidade nessa ajuda aqui. Beleza? É nóis. Vamos aí, neguinho. Olha a criançada aqui. E aí E aí Vamos aí